Olá, amiguinhos e amiguinhas! Hoje eu vim com uma receitinha bem legal, bem gostosa. É pão, pão recheado. Eu sou uma, morro de medo de fazer pão, mas eu tô encarando, perdi o medo e olha isso, gente, bem, olha isso, ó. Esse é o de presunto com queijo e alguma outra coisa que eu coloquei dentro. Esse é frango, olha que delícia, olha o queijinho que derreteu, ó, ó, ó. Gostou? Olha pra mim! Vamos fazer? Vamos, 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 é, pro lanchinho, gente, faz pra vender. Quem quer fazer pãozinho pra vender, faz menor ou então faz um só, assim, compridinho, vários recheios e dá pra ganhar um dindinho, ok? Vamos fazer a receita? Ó, beijo no coração, fique com Deus, dá o meu like, tá? E vamos pra receita. Fui! Antes de fazer a massa, eu vou colocar aqui, ó, um, um, 200 ml de leite morno, ele está morno. Meio de óleo, ou se quiser, já falei, põe azeite. Tá morno, tá quente. Aqui tem uma colher de sobremesa, gente, ó, sobremesa de fermento seco, ó, pra pão. Aqui eu coloquei um pouquinho, é, sal. Sal é a gosto, gente, mas eu coloquei aqui mais de uma colher de chá de sal e um pouquinho de açúcar. Se no doce a gente põe sal, no salgado, ah, não é essa colher que eu quero, não. Isso aqui. Aí eu vou misturar aqui um pouquinho, esses três, só pra dar uma misturadinha. Ó, misturei um pouquinho. Agora eu peguei aqui, ó, vê a balança. Tá passando, acho que, cinquenta anos. Isso aqui de farinha de trigo. É, meio de farinha de trigo. Eu jogo aqui, coloco, aos poucos, e vou dar uma mexida, ó. Vou mexendo, aos pouquinhos, até dá pra tirar daqui, aos pouquinhos vai misturando, até pra poder a gente jogar depois na bancada. Então, deixa eu ir misturando aqui. Agora eu vou jogar o sal e aquele pouquinho de açúcar que eu coloquei. Ó, pitada de açúcar. Misturar aqui. E agora já dá pra jogar na bancada. Agora eu vou jogar um pouquinho de trigo aqui, pra não agarrar. Ainda tá aqui, ainda. Ainda não usei o meio quilo todo. Tira aqui. E agora a gente vai amassando ela aqui, ó. Até ela desgrudar da mão. Fica uma massa boa pra abrir. Sempre aos pouquinhos, gente. Porque tudo depende da... do tempo. Então, é meio... quilo, mas esse meio quilo, pode ser que sobra um pouquinho. É sempre assim. E aí a gente vai amassando, ó. Ainda tá agarrando aqui. Preciso ter talento, não, porque eu não tenho, tá? Eu sou, já como eu já falei, eu sou curiosa. Fecho assim com a mão, que dói menos. Dá pausa um pouquinho aí. Olha o tanto ainda que tem aqui. E aí, vou jogar mais um pouco aqui. E aí já passa pro pão também. E vamos amassando. Acho que uns 10 minutinhos só amassando aqui. Não marquei ali o tempo, mas... Ó, desse que sobrou, tô mostrando sempre. Vou colocar um pouco, ó. Aqui, que eu vou deixar ela descansando aqui. Deixa eu ver. Ó, amassa. E eu vou jogar... Esse mais um pouco aqui, vai espalhando na massa. Vou deixar... Isso, ó. Tá gravando? Espalhar mais um pouco aqui de farinha. Mas vai sobrar, com certeza. Tá deixando aqui dos ladinhos, assim. Se precisar, aí vai agregando. Não faz muita força, não. Mas apesar de que eu não tinha meio quilo. Eu tinha 500 e... Quando eu pesei... Tinha um pouco a mais. Escoitinho. Ó, ainda tá rasgando. Vou jogar mais um pouco. Não, vou pegar daqui. Ó, amassei bem. Eu coloquei muita farinha lá. Era aqui antes e pouco. Meio quilo. Isso aqui que tá sobrando. Ó. Ó. Não tá agarrando mais na mão, ó. Aí, vou deixar ela aqui descansando. Eu vou deixar um tempinho. Como eu já falei, eu acho que quando é da pizza, tá quente aqui. Então, vou deixar ela aqui descansando. Vou deixar meia hora. Mas... Até 10, 15. Mas eu quero deixar meia hora. Ou eu olho aqui, se tiver bom, eu volto. Vou deixar aqui com paninho e volto. Ó. Ele cresceu. Eu coloquei no lugar mais quentinho aqui. A varanda tava um pouquinho de sol lá. Eu coloquei lá. Ó. Cresceu. Aí, eu tiro daqui. Eu vou fazer o seguinte. Pra ficar bem certinho os tamanhos. Eu vou pesar. Ó. Vou dividir. Vou tentar dividir ao meio. Pra fazer dois pães. Vamos pesar. 400. Vamos colocar 400. Tirar um pedaço daqui. Aqui tá 399. Vamos de novo. 416. Tá bom. Agora eu vou abrir ele. Ele, porque ele. É a massa. Abri o mais quadradinho assim possível. Deixa eu ir abrindo aqui que eu. Ó. Abri a massa. Vou rechear aqui, ó. Eu fiz esse frango. Eu coloquei cebola, tomate, alho, colorau e só. Um molho de tomate. Pode ser pronto ou você mesmo faça. E vou colocar a azeitona nesse. Então, você pega o molho. Coloca aqui no meio. Gente, vamos fazer isso pra vender? Começa a fazer, treinar bastante. A massa. Começa a vender, ganhar din-din. Ó. Vou colocar o molho. Deixa. Só põe mais pelo meio aqui. Porque esse canto aqui a gente vai dobrar. Ó. Eu comprei esse queijo fatiado. Aí eu fui e cortei. Porque não acho queijo mussarela ralado. Não consigo achar. E pra ralar é um saco. Quando eu achar, ó. Põe queijo. Pode colocar bastante, gente. Eu vou colocar esse aqui. Eu vou colocar o frango. Isso pra vender. Esse aqui, eu tô fazendo esse recheio. Eu vou fazer dois. Esse de frango. E vou fazer um outro. Mas, gente. Usa o recheio que você quiser. Usa queijo presunto. Vou colocar aqui. O Thiago não gosta muito. Então, vou colocar só algumas. Eu ponho inteira já pra... Quem não gosta, não come. E aí, ó. Você pega aqui. Dobra aqui. Pega aqui. Dobra aqui. Dobra aqui. E a forma já está aqui, bonitinha. Deixa eu colocar aqui. Vou deixar aqui a forma do ladinho. E aí, a gente dá mais uma dobra. Ó. Segura aí. E... E... Fecha ele aqui. Ó. Fecha bem. Aqui, você pode dar uma apertadinha aqui. Hum. Vai se lambendo. Eu falo sempre isso com meus fios. E aí, a gente vai e coloca ele aqui. Pra baixo, a dobra. Ó. E aqui... Você faz um... Piquezinho. Vou dar um piquezinho de leve. Pra não ficar muito... Deixa eu cortar. Ó. E aqui. Pega. Agora, ó. Peraí. Tá pausa? Vai. Corta mais um pouquinho aqui. Pega a gema aqui, ó. Tá mostrando? Pega a geminha. Pega a geminha. E... Passa aqui. Se quiser cortar mais, deixar mais abertinho pra vazar. Deixa. Eu não quero que ele fique vazando ali, não. Passa a gema, pra ficar lindo. E aí, deixa eu passar mais. Peraí. Tanta. Mais lateral aqui. Nisso. Aí, pego aqui, ó. O orégano, ó. E jogo em cima. Sou exagerada. Ó. Vou deixar ele descansando aqui só um pouquinho, enquanto eu preparo o outro. Tô preparando o segundo. Esse. Eu ia fazer de salaminho. Só que eu... Fui dormir ontem. Sumiram com o salaminho. Quando eu acordei, já não tinha salaminho. Né? Não foi você não, né, Tiago? Foi o outro. Então, como eu já tava com a ideia de fazer isso, aí eu improvisei. É bom que vocês veem, gente. Não precisa ficar, ah, eu não tenho isso, ah, eu não tenho aquilo. Faz com que tem. Queijo. Esse eu vou caprichar mais no queijo. E não tem azeitona, Tiago. Não sei por que você não gosta de azeitona. É tão bom. Ó. Queijinho. Aqui mesmo eu vou colocar um pouquinho de orégano. Aqui dentro. Aí o que que eu fiz? Misturei peito de peru. Tinha um pouco daquele outro. Como tá o nome do outro, Tiago? Portadela. É. Tiago adora isso. Tiago adora. Peito de peru e mortadela. Eu sempre erro o nome dessa bichinha. Eu adoro isso, gente. Aí, vou colocar também. Pode, né? Uma cebola, porque na hora que assa, a cebola fica tão bom. E até o cheiro. Aí eu vou colocar um pouquinho de cebola. E vamos enrolar. Vamos enrolar. Aí, já dobrei aqui. Aí, agarrou aqui a farinha, viu? Sem a farinha. Dobre aqui. E dobra aqui. Ah, esse é pra segurar o molho, gente. Coloquei na posição ruim pra virar. E aí, ó. Vamos virar aqui, ó. Dobrou aqui. E aqui, você faz isso, ó. Só pra juntar. Porque essa parte a gente coloca pra baixo. Aí, ela não abre. Aí, a gente vai no tabuleiro. Segura aqui pra mim. Vai, chega pra cá. Vai no tabuleiro. E coloca essa parte pra baixo. E aí, ó. Ficou o mesmo tamanho. A gente passa de novo. Bastante gema. Eu ainda não liguei o forno. Ah, por quê? Porque eu aproveito, enquanto eu coloco o forno pra aquecer e ele aquece, pré-aquece, ele vai descansando aqui um pouco a massa, estratégico. Então, assim que eu terminar aqui, aí eu ligo, espero aquecer e aí sim eu ponho no forno. Tá aqui. Passei bastante. Bastante não. Vou passar aqui na lateral e aqui também. Vê se vai ficar... Qual que eu acho que vai ficar melhor, hein, Tiago? Ó. Prontinho. Pera aí. Orégano. E aí, a gente liga o forno e coloca em 180 graus. E acho que é de 30 a 40 minutos. Mas eu conto de quanto tempo foi. Ok? Prontinho o nosso pãozinho. Vamos fazer pra vender, gente? Você pode dividir a massa em quatro. Eu dividi em dois. Divide em quatro. E faz pequenininhos. Ok? Fui! Olha, gente. Ficou meia hora no forno. Olha esse aqui. Como ficou lindo, lindo, lindo. Você viu que eu cortei pouco. Só tem um piquezinho pra fazer o desenho. Aqui, eu adoro quando acontecem essas coisas. Por quê? Porque eu consigo mostrar pra vocês. Aqui eu dei cortes mais profundos. Ó. Ele abriu. Ó. O recheio meio que saiu pra fora um pouco. Então, dá um piquezinho só... Só pra ficar o desenho. Não pra abrir. Quando abre, ó. Vou cortar agora um pedacinho. Ó. Aqui eu untei a forma com manteiga e trigo, ó. Ele tá solto. Aí você vai com suporte, tira e passa pra uma outra... Um outro pratinho que vocês queiram, ó. Tá solto, ó. Aqui, ó. Ó. Tá solto. O queijo escorreu ali. Mas, ai, que delícia. Jesus. O queijo escorreu ali. 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 O queijo escorreu ali.